Vai, pera ai Bota o gol ai Bota o gol ai Essa porra tem que beber esse cara todinho Essa porra Eu só gosto de beber Desculpa ai, mas tu tava vivo ontem Eu peguei tua mulher, desculpa ai Vamos pegar minha mulher Sem querer Eu pensei porque ela tinha coragem De botar a galinha Ela não tinha, ela faz tempo que ela tinha essa coragem Ela é uma mulher miserável, botou uma galinha no marido Não, 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 pera ai Tu não tá com ela ainda porque tu tá reclamando Ah porque aquela mulher não faz nem a mão comigo mais de noite Vai confinar que eu dou conta dela Mas tá certo, meu irmão Meu pai, eu vou ocupar um hino, cantar um hino Antes Meu pai, quando tu me bateu no mundo Eu não sabia o que fazer Eu subia um pau no pé E não dizia o que eu fazer Eu bebi essa cachaça Mas pensando em você Eita guiado Eita corno violenta Eu bebo porque eu gosto de beber Gosto de raparia porque eu gosto de você Meu pai não diz mais Porque eu sou um rapaz Um cabra safado Sempre andando em carro arrumado E um cara derrubado Eu sou o amigo do Douro Eu sou o amigo do Douro Eu sou o amigo do Douro Eu sou o amigo do Douro